Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Antes de iniciar, antes de trazer o assunto que eu vou abordar hoje aqui no vídeo, eu quero lembrar a vocês que dia 7 nós temos um compromisso, um compromisso com a nossa liberdade. Temos que sair às ruas para lutar, para que continuemos a sermos livres. É importantíssimo, não podemos deixar de sair, tá? Ou lutamos por nossa liberdade agora ou nossos filhos terão que lutar por suas vidas. Então é imprescindível que você saia de casa, tá? Estejam nas ruas, vá para Avenida Paulista, vá para Brasília, vá para Curitiba, Goiânia, vá para o centro da sua cidade, é importante. Saia às ruas, leve seus filhos, leve sua família. Temos que mandar um recado ao mundo, de que não vamos nos curvar à vontade globalista, que seremos um povo livre sim, tá? Não vamos aceitar mais os arroubos autoritários que estão existindo nesse país, tá? Esse é o grande recado que nós temos que dar no dia 7, tá bem? Então, conto com vocês lá. Hoje o assunto que eu vou trazer aqui me chamou muita atenção, porque não está acontecendo aqui no país. Eu fui buscar em fontes fora do país, tá? Porque aqui a mídia não repercute. Então, o que está sendo levantado? Estão levantando a hipótese do Biden ter propositalmente errado na ausência, na ausência não, na saída do Afeganistão, tá? Para favorecer a China. Vejam só, eu vou colocar na tela a notícia aí. Antes, você que não está inscrito, se inscreve aí no canal, dá sua chance pra gente, curte, compartilha, é importantíssimo, tá? Deixe um comentário, porque nós precisamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá? Tá aqui, ó. Biden errou intencionalmente no Afeganistão em benefício da China? Há muito se diz que Joe Biden está sob o domínio do governo chinês e sua derrocada no Afeganistão poderia ter apenas tornado a defesa dessa teoria ainda mais forte. Uma declaração recente do Talibã afirma que a China é agora o parceiro mais importante do grupo terrorista. Além disso, a China está supostamente fazendo engenharia reversa no equipamento militar dos Estados Unidos, deixado para trás e agora sendo usado pelo Talibã, tá? Então, você vai encontrar aqui alguns tweets. Eu vou colocar essa fonte lá no canal do Telegram, tá? Para que vocês vejam com seus próprios olhos e vocês possam acessar aqui e ir procurando. Tá aqui, ó. Novo arsenal do Talibã. Isso é o que os Estados Unidos deixou para trás, tá? Esses jipes militares, 22.174. Não é, não é 22, é 22.174 veículos desse. 8 mil caminhões, 634 M117, esses veículos, esses blindados aqui. 169 M113, esse outro blindado aqui. 155 MXX Pro, tá? Então, esse veículo aqui também tem 155 à disposição do Talibã e à disposição da China para fazer engenharia reversa. 42 mil picapes. Brincadeira? Parece, né? 64.363 metalhadoras ou máquinas e tiros aqui, machine guns. 162.043 rádios, rádios comunicadores. 16.035, é... aqueles óculos de visão noturna, tá? 358.530 rifles de assalto, 126.295 pistolas e 176 peças de artilharia. Além de 33 helicópteros MI-17, 33 UH-60 Black Hawk, 43 MD-530, 4 C-130 de transporte. Vejam só. Eles estão com o exército montado agora. 23 Super Tucano da Embraer e 28 Cessnas 208. Vejam só o que foi deixado pra trás, gente. É muita incompetência ou foi proposital? Essa é a pergunta que está surgindo. Desde que o infame laptop pertencente ao filho de Joe Hunter Biden apareceu, a conexão da família com a nação comunista está em questão. Pra quem não se lembra... Deixa eu ver se eu separei aqui. Eu acho que sim, tá? Mas pra quem não se lembra, nós tivemos aí um laptop que foi deixado por Hunter Biden e ele não foi buscar e isso ficou de propriedade da pessoa que ia arrumar. É uma lei lá do Delaware. E essa pessoa encaminhou para o FBI, tá? John Hatchcliffe, diretor de inteligência dos Estados Unidos, afirmou nesta segunda-feira que os e-mails obtidos em meio a dados recuperados de um notebook supostamente envolvendo Hunter Biden, filho do candidato democrata Joe Biden, no esquema de favorecimento de empresas não são parte de desinformação russa. Tá vendo? Ele tá dizendo que é real. Então, pra que vocês entendam... Eu não posso me aprofundar aqui porque senão o vídeo fica longo demais. Mas pra que vocês entendam, esse laptop tem coisas que a pessoa fica enojada de ver. Eu já vi. Já mandei lá no canal do Telegram também. São fotos que vazaram. Então, ele usando droga, ele tendo relações sexuais diversas. Então, são fotos que causam nojo mesmo, tá? Além do que, levantou a suspeita de que ele estaria nas mãos dos chineses, tá? E dos russos, porque ele recentemente afirmou também que teve outro laptop roubado por uma máfia russa, tá? Enquanto ele tava praticamente tendo uma overdose. Afinal, Hunter alegou que o principal chefe de espionagem da China era seu parceiro de negócios e o irmão de Zhou Jin foi pego enviando instruções de transferências bancárias para o mesmo chefe de espionagem chinês que mais tarde desapareceu. No áudio vazado, Hunter implicou seu pai em seus negócios na China. Quando afirmou que seu melhor amigo e parceiro de negócios, Devin Archer, nomeou secretamente Zhou e Hunter como testemunhas em um caso criminal no Distrito Sul de Nova York. Em 2020, um insider de Biden chamado Tony Bobulinski afirmou ter testemunhado pessoalmente o ex-vice-presidente Joe Biden discutindo negócios com Hunter. Bobulinski também confirmou que um e-mail publicado pelo New York Post onde Hunter se referia a alguém como O Grandalhão era autêntico e que Joe Biden é O Grandalhão. No e-mail do Grandão, Hunter discute pacotes de remuneração em um acordo com a agora falida CEFC China Energy Co. Onde Hunter Biden propôs uma divisão de capital, resultando em 20 para H e 10 detido por H para O Grandalhão. Duas semanas após o e-mail do Grandão, o CEFC transferiu 5 milhões para uma empresa do Delaware que passou o ano seguinte transferindo quase 4,8 milhões de dólares diretamente para a empresa de Hunter Biden. Então vocês vejam, os indícios são muito fortes de que eles estavam bem envolvidos com os chineses. Isso é um laptop pessoal dele. Há confirmações. Você viu o diretor da CIA lá dizendo que não é desinformação russa, que é real. Então será que foi proposital? Joe Biden fez aquela... Como eu posso dizer? Uma retirada desastrosa para ser... Para ser bondoso ainda, né? Desastrosa para favorecer a China? São questões que estão sendo levantadas, não por mim. Eu apenas estou trazendo aqui, estou sendo emissário, tá? Estou trazendo aqui questões que estão sendo levantadas nos Estados Unidos, tá? Vejam só. As pessoas que foram deixadas para trás, e se no caso foi para favorecer a China, é um crime realmente... É... Ultragente. É a palavra que eu consigo usar. Relatório. Mais de 30 crianças da Califórnia permanecem presas no Afeganistão. Foram deixadas para trás. O governo americano fez aquela retirada desastrosa, tá? E largou para trás uma grande quantidade de americanos. 30 crianças estão presas ainda no Afeganistão. E não estão sendo encontradas. Provavelmente estão tentando fugir a pé. Com os adultos, obviamente. Tentando fugir a pé do Afeganistão. Porque sabem que não seriam levados. Tá? Porque não haveria tempo. Apesar que, para mim, Daniel, crianças deveriam ser a prioridade. As primeiras a serem retiradas. Mulheres e crianças. Mas, se eu digo isso, muita gente vai dizer que eu sou ultrapassado, né? Que é igualdade. Mas tudo bem. Vamos prosseguir aqui. Mais de 30 crianças da Califórnia provavelmente permanecem presas no Afeganistão dias depois que o presidente Joe Biden evacuou as forças dos Estados Unidos do país enquanto abandonava bilhões de dólares em equipamentos militares para os terroristas do Talibã. De acordo com funcionários do Conselho Escolar da Califórnia, em três distritos que confirmaram a Associated Press, tá? Então, vocês vejam que não está sendo só fontes alternativas dizendo. Grandes mídias estão dizendo. Não repercute aqui no Brasil, tá? O status legal das crianças nos Estados Unidos. 30 crianças foram esquecidas, tá? Entre aspas, pelo governo dos Estados Unidos. Então, vocês vejam. Para favorecer a China, se prejudicou aqui, no mínimo, 30 crianças. A vida de 30 crianças está em jogo. Não vale nada. Vale apenas o esforço para favorecer um parceiro. Porque é isso que o governo chinês tem sido da família Biden, tá? E não sou eu que digo. Não é o Daniel que está dizendo. Eu apenas estou fazendo as informações aqui para vocês. Mas é público e notório que eles tinham negócios na China. O governo chinês era parceiro deles. Então, não tem como negar isso. Não é desinformação. Não é teoria da conspiração. É a realidade, tá? Vamos prosseguir aqui. Listado como contato-chave para os negócios de Biden na China por Jim Biden, estavam o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, senador M. Klobuchar, senador Daiane Feinstein, senador Kirsten Gillibrand. Vejam só, é muita gente. O governador de Nova York, Andrew Cuomo. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio. O ex-governador da Virgínia, Terry Malkythe. Vejam só quanta gente, e tinha mais, quanta gente do alto escalão dos Estados Unidos estavam envolvidos. Por que você acha que essas pessoas, essas mesmas, podem pesquisar, essas mesmas pessoas deram praticamente a vida para eleger Joe Biden. Estavam defendendo Joe Biden, campanha com Joe Biden, fazendo fake news contra Donald Trump. Essas pessoas. todas elas envolvidas com o governo chinês. O que anda acontecendo no mundo, e isso não sou só eu que estou falando, tenho o... Está até aqui, vou pegar para vocês verem. Eu traduzi, imprimi aqui, eu vou escanear para pôr em PDF. Está aqui. Esse documento aqui. Declaração do Admiral Craig Feller, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Ele lista aqui perfeitamente o que está acontecendo, principalmente na América Latina, mas acontece nos Estados Unidos e acontece no restante do mundo. A China está se aproveitando da corrupção. Está comprando políticos. Vejam só, eu vou falar aqui para vocês. Parem um minutinho só e pensem. Deixem aí nos comentários. Tá? Deixem nos comentários. Que político aqui no Brasil você vê fazendo uma fervorosa defesa da China que quer transformar o Estado em uma colônia chinesa? Pensem comigo. Coloquem um nome aí, tá? Põe o nome que vocês chegaram. Porque, olha, é difícil você ver o seu país sendo vendido. Como está acontecendo em diversos lugares do mundo. Eu não aceito isso. Você que está me assistindo também provavelmente não aceite. É como eu digo, comércio com a China? Ok. Compra da China, vende para a China? Ok. Relações comerciais. O que não pode são interferências. Do mesmo jeito que o Brasil não interfere na política chinesa, eles não têm que interferir aqui também. Mas eles não respeitam isso. E nós precisamos pôr um basta. Por isso que é tão importante nós sairmos às ruas. Lembre-se disso, tá? Não mencione o envolvimento de Joe. Só quando você estiver cara a cara, diz um texto de um dos parceiros de negócios de Hunter Biden. Elaborando sobre o envolvimento de Joe, Tony Bobulinski disse, Eu vi o vice-presidente Biden dizendo que nunca falou com Hunter sobre seu negócio. Eu vi em primeira mão que isso não é verdade, porque não era apenas assunto de Hunter. Eles disseram que estavam colocando o nome da família Biden e seu legado em jogo. E ele acrescentou, Percebi que os chineses não estavam realmente focados em um ROI financeiro saudável. Eles estavam olhando para isso como um investimento político ou de influência. Atualmente, o governo Biden está usando o medo das mudanças climáticas para acostumar as pessoas à ideia de uma parceria Estados Unidos-China. O czar do clima, John Kerry, disse quinta-feira que trabalhar com os comunistas é de vital importância para responder ao desafio urgente das mudanças climáticas. Vejam só, a curto prazo seria uma loucura. Mas o que eu vou dizer aqui a longo prazo é perfeitamente possível. A médio e longo prazo é perfeitamente possível. Os países voltarem a produzir e não deixar toda a produção nas mãos da China. A China vende muito, exporta muito. Por quê? Porque tem compradores. Se os países começarem a produzir, se os países deixarem essa sinodependência, a China vai ficar sem ter para quem vender. Então, é uma questão de usar a cabeça, de querer. Mas, para isso, nós precisamos de governantes comprometidos. E não estamos tendo em diversos lugares. Aqui no Brasil, ainda temos. Temos um governante que procura, que é comprometido com o Brasil. Mas, sabe-se lá por quanto tempo. Por isso que eu digo, dia 7, estaremos nas ruas por nossa liberdade. para evitar de acontecer isso no Brasil. Brasil, o que vem acontecendo é de vital importância para o governo chinês. Porque eles querem, sim, derrubar o governo Bolsonaro. Porque é uma pedra no sapato deles. É o muro que separa o Brasil do comunismo. Então, eles querem derrubar. E é por isso que nós temos que ir às ruas. vejam só. Quem diria um presidente americano beneficiando a China, fazendo uma retirada, prejudicando diversos americanos, milhares de americanos, que estavam lá, trabalhando, às vezes, para o próprio governo, e não foram evacuados, foram abandonados lá. Como disse ele, cerca de 10% a 15% dos americanos que estavam lá ficaram para trás. Então, é importante. Lembrem-se disso. E nós temos eleição no ano que vem. Então, é importantíssimo que nós façamos um trabalho para que Bolsonaro seja reeleito de preferência no primeiro turno. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.